Chego no meu carro, no meio da multidão e ligo o som Vim! Ou me ligue a cobrar o celular Se quer me consultar, se quer me namorar Em nome de Pinduca Produções Em nome de Estúdio Natália Meclovi Camila Silva e banda Esse garoto é mentido ao playboy Tem jeito de bacana, que tem grana e só quer se divertir Chego no meu carro, no meio da multidão e faço o quê? Vim! Pedaste, brega, pide, pedaste, janequilo e pedaste Mal caminho, ele é pura sedição As meninas já tão passando mal com gosto de quero mais Pediu meu telefone e disse que eu era linda e disse Mas ainda que queria o meu robô O celular da mão se ia tocar Chamada a cobrar Não me ligue a cobrar O celular Se quer me consultar, se quer me namorar Não me ligue a cobrar Não me ligue a cobrar Se quer me consultar, se quer me namorar É milagre de dobrar Esse garoto é mentido ao playboy Tem jeito de bacana, que tem grana e só quer se divertir Chego no meu carro, no meio da multidão e faço o quê? Pedaste, brega, pide, pedaste, janequilo e pedaste Mal caminho, ele é pura sedição As meninas já tão passando mal com gosto de quero mais Pediu meu telefone e disse que eu era linda e disse Mas ainda que queria o meu robô O celular da mão se ia tocar Chamada a cobrar Não me ligue a cobrar O celular Se quer me consultar, se quer me namorar Não me ligue a cobrar O celular Se quer me consultar, se quer me namorar Não me ligue a cobrar O celular Se quer me consultar, se quer me namorar Não me ligue a cobrar O celular Se quer me conquistar, se quer me namorar No celular Se quer me conquistar, se quer me namorar Não me ligue a comprar No celular Se quer me conquistar, se quer me namorar Em nome de estúdio, que é a produtora Para Rogério Silva, o melhor de Santarém Se quer me conquistar, se quer me conquistar